Música Olá, boa tarde. No ar as notícias do governo federal no repórter NBR. A balança comercial brasileira fechou o mês com saldo positivo de 2 bilhões e 700 milhões de dólares. O valor é superior ao registrado no mesmo período do ano passado, que foi de 915 milhões de dólares. Este é o maior saldo para o mês de janeiro em 11 anos. O saldo é resultado de exportações que alcançaram mais de 14 bilhões e 900 milhões de dólares e importações de mais de 12 bilhões de dólares. O maior crescimento foi registrado nas exportações de produtos básicos, que subiram 30% em janeiro. Os destaques foram soja em grão, minério de ferro e petróleo bruto. Os principais países compradores do Brasil foram China, Estados Unidos e Argentina. Já os países que mais venderam para o Brasil em janeiro foram China, Estados Unidos e Alemanha. As exportações brasileiras cresceram para todos os principais mercados. Destaco aí os Estados Unidos com o crescimento dos manufaturados de 3,9%. É o principal destino dos produtos manufaturados brasileiros. Mas também cresceu em taxas bem significativas para a Ásia, especialmente para a China, por conta de maior demanda chinesa por petróleo, minério de ferro. Ele é um grande destino dessas mercadorias brasileiras. Esse foi o melhor resultado da balança comercial brasileira para o mês de janeiro, desde 2006, quando o superávit chegou a mais de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Segundo o governo, o resultado positivo da balança comercial foi influenciado pela recuperação do valor das commodities, matérias-primas produzidas em larga escala e que tem os preços definidos pelo mercado internacional. O resultado positivo acompanhou a tendência de 2016, quando a balança comercial brasileira registrou o recorde de quase 48 bilhões de dólares. Fechamos o mês com o saldo no azul, com o crescimento do volume de comércio. Já dá algum sinal de recuperação da economia, porque demandamos mais produtos, mais insumos para a nossa produção e esperamos que isso se mantenha ao longo do ano. E pela primeira vez, o governo federal zerou a fila de espera do Bolsa Família no mês de janeiro. Para o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, é uma questão de justiça social. Importante dizer que as famílias que estão no Bolsa Família são famílias que estão na fronteira da extrema pobreza. São pessoas que precisam desse auxílio para complementar, para poder comer. Então, nós estamos trabalhando aí com os mais pobres, dos mais pobres, nessa faixa. São 13 milhões e 560 mil famílias, mas isso equivale a 50 milhões de brasileiros. 25% da população brasileira depende do Bolsa Família para complementar a sua renda. Tirou as pessoas que não precisavam e se abriu um espaço maior para entrar todos aqueles que precisavam. O Bolsa Família sempre teve fila, ele sempre teve fila, desde que foi criado. Nós acabamos com a fila que nós conseguimos fazer por um controle maior, cruzando o maior número de dados, tirar uma parcela das pessoas que não precisavam e estavam no programa, para colocar os que precisavam e não estavam no programa. Então, é uma questão de justiça social, inclusive. O deputado Rodrigo Maia foi eleito agora há pouco, em primeiro turno, presidente da Câmara dos Deputados, para o bienio de 2017 a 2018, com 293 votos. A repórter Luana Karen está no plenário e tem mais informações para a gente. Olá, Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos. Pois é, como você disse, Rodrigo Maia foi eleito para comandar a Câmara dos Deputados até o início de 2019. Ele foi eleito em primeiro turno. Bom, essa sessão, daqui a pouquinho, em instantes, vai começar a sessão inaugural do ano legislativo de 2017. Quem vai presidir essa sessão vai ser Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, que foi escolhido ontem para comandar o Senado pelos próximos dois anos. Então, tanto Câmara quanto Senado Federal estão com novos presidentes, na Câmara, repetindo, Rodrigo Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, e no Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. Bom, vai começar, então, em instantes, a sessão legislativa. E nessa sessão, a abertura dela tem a leitura de uma mensagem do presidente da República que está sendo trazida ao Congresso Nacional pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Nessa mensagem presidencial, Michel Temer deve falar dos planos, das expectativas do governo federal para 2017. Lembrando que Câmara e Senado começam um ano com projetos considerados fundamentais pelo governo federal para que o país possa reequilibrar as contas públicas e voltar a crescer, como a reforma da Previdência e a atualização das leis trabalhistas, Roberto. Tá certo, Luana. Obrigado pelas informações. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações, ou, então, às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto